Raim Matos, a revelação do forró Deixa de bobeira, deixa de bobagem Só pra aqui no palco, vem prazer a sacanagem E se seu olhar, não me engana não Só pra aqui no palco, vem cair no pisadão Bora dançar, Raim Matos, volume 2, hein Alô, viu, rap, e aí, divulgações aqui da Braspecial Canal Chega, você desce no Youtube O Moral de Partinga, Baira Mulher, deixa de bobeira, deixa de bobagem Só pra aqui no palco, vem prazer a sacanagem E se seu olhar, não me engana não Só pra aqui no palco, vem cair no pisadão Mulher, deixa de bobeira, deixa de bobagem Só pra aqui no palco, vem prazer a sacanagem Pensa que me engana, de santo não tem nada Só pra aqui no palco, vem cair nessa pisada Vai dançando, vai no pisadão E vai quebrando, vai no pisadão E vai dançando, vai no pisadão E se mantém baixo, rebolando o popozão E vai dançando, vai no pisadão E vai quebrando, vai no pisadão E vai dançando, vai no pisadão E se mantém baixo, rebolando o popozão Alô, mas o cabelo é de tapoando, é parecido de Goiânia, aquele abraço A mulher deixa de bobeira, deixa de bobagem Só pra que não faça e vem fazer a sacanagem E se seu olhar não me engana não Só pra que não faça e vem cair no pisadão A mulher deixa de bobeira, deixa de bobagem Só pra que não faça e vem fazer a sacanagem Pensa que me engana, de santa não tem nada Só pra que não faça e vem cair no pisadão E vai dançando, vai no pisadão E vai quebrando, vai no pisadão E vai dançando, vai no pisadão De cima pra embaixo, rebolando o pomozão E vai dançando, vai no pisadão E vai quebrando, vai no pisadão E vai dançando, vai no pisadão De cima pra embaixo, rebolando o pomozão E vai dançando, vai no pisadão E vai quebrando, vai no pisadão E vai dançando, vai no pisarão De cima até embaixo, rebolando o corpozão E vai dançando, vai no pisarão E vai quebrando, vai no pisarão E vai dançando, vai no pisarão De cima até embaixo, rebolando o corpozão Arrocha aí, se bora! Aí Matos, a revelação do porró Só no pisei só, só no pisei só Arrocha aqui, gatinha, mete o seu boragodó Só no pisei só, só no pisei só Balança a cinturinha, então tome, 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 forró Aí Matos, a revelação do porró Bora no pisei, hein? Chega o fim de semana e eu estou na balada Vou convidar as gatinha pra curtir essa pisada Suingada é diferente como sua mulherada Chega pra cá, vem a curtir essa pisada Já chegou o fim de semana e eu estou na balada Vou convidar as gatinha pra curtir essa pisada Suingada é diferente como sua mulherada Chega pra cá, vem a curtir essa pisada Saiu aí Matos, tá chegando pra tocar esse porró Fique a pisadinha, só no pisei só Só no pisei só Só no pisei só Arrocha aqui, gatinha, mete o seu boragodó Só no pisei só Só no pisei só Balança a cinturinha, então tome, tome, forró Só no pisei só Só no pisei só Arrocha aqui, gatinha, mete o seu boragodó Só no pisei só Só no pisei só Balança a cinturinha, então tome, tome, forró Já chegou o fim de semana e eu estou na balada Vou convidar as gatinhas pra curtir essa pisada Sua ingada é diferente como sua mulherada Chega pra cá vem a curtir essa pisada Já chegou o fim de semana e eu estou na balada Vou convidar as gatinhas pra curtir essa pisada Sua ingada é diferente como sua mulherada Chega pra cá vem a curtir essa pisada E o laimato tá chegando pra tocar esse pó Não tinha pisadinha, só não pisei só Só não pisei só A rocha que gatinha mente se fora Só não pisei só Balança a cinturinha, então tome, tome e forró Só não pisei só A rocha que gatinha mente se fora Só não pisei só Balança a cinturinha, então tome, tome e forró Alguém vai ser Salve e Zé Raimatos, a revelação do porró Raimatos E os seus teclados Uma espuma de vítimas O muçom é bocadão, olha os graves que ele tem As cornetas ele frio Não pede pra ninguém, quando sai pra passear Logo chama a atenção, quem percebe é o zão Para o carro, vem mão Chegando, vem dizendo, cadê a habilitação Se não for pagar a multa, é um anão de prisão Se eu pulei só por falar, preci muita atenção O dinheiro que eu tinha, coloquei no bocadão Se não for pagar a multa, eu não vou pagar a pensão O muçom é bocadão, olha os graves que ele tem As cornetas ele frio Não pede pra ninguém, quando sai pra passear Logo chama a atenção, quem percebe é o zão Para o carro, vem mão Chegando, vem dizendo, cadê a habilitação Se não for pagar a multa, é um anão de prisão Se eu pulei só por falar, preci muita atenção O dinheiro que eu tinha, coloquei no bocadão Se não for pagar a multa, eu não vou pagar a pensão De alguém pra cima, decola Opa! Porra pisar naquele abraço O meu som é bocadão, olha os graves que ele tem As cornetas ele frio Não pede pra ninguém, quando sai pra passear Logo chama a atenção, quem percebe é o zão Para o carro, vem mão Chegando, vem dizendo, cadê a habilitação Se não for pagar a multa, é um anão de prisão Se eu pulei só por falar, preci muita atenção O dinheiro que eu tinha, coloquei no bocadão Se não for pagar a multa, eu não vou pagar a pensão De alguém pra cima, decola Olha a pisada Alô, Tony Moreno, segura meu brother Sucesso Chegando mais um sucesso Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora É pra assorar no paredão, vai, vai, vai Raimatos e seus pecados Minha machia de vítimas É pra quebrar o banco, limpar a prateleira Secar a geladeira, olha o piseiro no salão É pra quebrar o banco, limpar a prateleira Secar a geladeira, olha o piseiro no salão E a mulherada vem quando eu sou o copo na mão E o meu santo é pra pipocar no paredão E a mulherada vem quando eu sou o copo na mão E o meu santo é pra pipocar no paredão Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora É pra assorar no paredão, vai, vai, vai Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora É pra assorar no paredão, vai, 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 vai Raimatos e seus pecados Bora pisada É pra quebrar o banco, limpar a prateleira Secar a geladeira, olha o piseiro no salão É pra quebrar o banco, limpar a prateleira Secar a geladeira, olha o piseiro no salão E a mulherada vem quando eu sou o copo na mão E o meu santo é pra pipocar no paredão E a mulherada vem quando eu sou o copo na mão E o meu santo é pra pipocar no paredão Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora É pra assorar no paredão, segura aí Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora Meu amor, dá um beijo, o meu desejo é você Meu amor, dá um beijo, o meu desejo é você Meu amor, dá um beijo, o meu desejo é você Enquanto eu te vi, me apaixonei, eu me liguei Só em você, você chegou, me conquistou e agora eu te peço Meu amor, dá um beijo, o meu desejo é você Meu amor, dá um beijo, o meu desejo é você Enquanto eu te vi, me apaixonei, eu me liguei Só em você, você chegou, me conquistou e agora eu te peço Meu amor, dá um beijo, o meu desejo é você Meu amor, dá um beijo, o meu desejo é você Meu amor, dá um beijo, o meu desejo é você Meu amor, dá um beijo, o meu desejo é você Enquanto eu te vi, me apaixonei, eu me liguei Só em você, você chegou, me conquistou e agora eu te peço Meu amor, dá um beijo, o meu desejo é você Meu amor, dá um beijo, o meu desejo é você Enquanto eu te vi, me apaixonei, eu me liguei Só em você, você chegou, me conquistou e agora eu te peço Meu amor, dá um beijo, o meu desejo é você Meu amor, dá um beijo, o meu desejo é você Bora! Bora! Bora, pisada! Alô, corró, pisada, aquele abraço! CR gravações, arranca o tal vivo! Raimatos Vem você, os campeonatos Vem você, os campeonatos Vem você, os campeonatos Vamos pro dia a bizarra do sucesso Ei, menina bonita, mexe comigo, dói meu coração Ei garota trevinca, nação dona lionsa, dói até o chão Ei menina bonita, mexe comigo, dói meu coração Ei garota trevinca, nação dona lionsa, dói até o chão Vem quebrando assim, vem descendo assim Só de iaia, me engançando assim, me engançando assim, dançando comigo, aia Ei, menina, bonita, levada, ei, garota, bandida, safada Ei, menina, bonita, levada, ei, garota, bandida, safada Ei, menina, bonita, que mexe comigo, dói meu coração Ei, garota, trevida, dançando na missa, dói até o chão Ei, menina, bonita, que mexe comigo, dói meu coração Ei, garota, trevida, dançando na missa, dói até o chão Vem quebrando assim, vem dançando assim, dançando comigo, aia Vem quebrando assim, vem dançando assim, dançando comigo, aia Ei, menina, bonita, levada, ei, garota, bandida, safada Ei, menina, bonita, levada, ei, garota, bandida, safada Ó, vamos teammates Bora, fez a dança, sou eu sou Vinha dançante, adesante, adesante Vai Marcos, em seus mercados E no meu convite Mandando as verdades Olha a fomento, som do carro, ponta, ponta pra gerar Abre o paredão pra essa galera balançar Traga uma cervejola, me chame uma lourinha Pra dançar a noite inteira no som da pisadinha Traga uma cervejola, me chame uma lourinha Pra dançar a noite inteira no som da pisadinha Na batida do fandangue, no swing e no soldão Galera se agita quando eu comecei, é pronto Na batida do fandangue, no swing e no soldão Galera se agita quando eu canto Balança o bumbum, quebra a sapadinha Treme, treme pra dançar na pisadinha Balança o bumbum, quebra a sapadinha Treme, treme, treme pra dançar na pisadinha Olha a fomento, som do carro, ponta, ponta, ponta pra gerar Abre o paredão pra essa galera balançar Olha a fomento, som do carro, ponta, ponta pra gerar Abre o paredão pra essa galera balançar Traga uma cervejola, me chame uma lourinha Pra dançar a noite inteira no som da pisadinha Traga uma cervejola, me chame uma lourinha Pra dançar a noite inteira no som da pisadinha Na batida do fandangue, no swing e no soldão Galera se agita quando eu canto esse refrão Balança o bumbum, quebra a sapadinha GEME GEME Pra dançar na pisadinha Balança o bum bum, quebra a sapadinha GEME GEME Bra dançar na pisadinha Abraça a galera lá da Bahia Segura aí Raimatos e seus teclados Uma mistura de ritmo Olha a pesada A pesada A pesada A pesada A pesada Eu vou beber caixão, só mel de amanhecer Eu nunca perigo, eu te bebo mesmo pra valer Aqui no Rio de Capacana, sou de rapariga Eu nunca molerado, eu bebo todo sem parar Olha que eu vou beber caixão, só mel de amanhecer Eu nunca perigo, eu te bebo mesmo pra valer Aqui no Rio de Capacana, sou de rapariga Eu nunca molerado, eu bebo todo sem parar Olha que chega perigo, vamos tomar o mer Eu gasto meu dinheiro aqui nesse cabaré Chega rapariga, vamos rapariga Aqui no Rio de Capacana, sou de rapariga Olha que chega perigo, vamos tomar o mer Eu gasto meu dinheiro aqui nesse cabaré Chega rapariga, vamos apariga Aqui no Rio de Capacana, sou de rapariga Eu gasto meu dinheiro aqui nesse cabaré Bora sim, bora sim, bora sim, bora Pega o gelinho pra sarar de sapadinha Eita, tadadinha aí Pega o gelinho e coloca na boquinha Pega o gelinho pra sarar de sapadinha Agora desce com o gelinho na boca Ela tá louca, ela tá louca, ela tá louca, louca Bora balançar Alô, C.R. C.R. Pega o gelinho pra sarar de sapadinha Eita, duradinha aí Pega o zelinho e coloca na boquinha Bora Pega o zelinho e passará no sapadinha E agora desce com o zelinho na boca Ela tá louca, louca Com o zelinho na boca Ela tá louca, louca Bora balançar Gravando tudo ao vivo aí Senhor É a mais top da palavra Rainha da área, pipim Tem vestidinho, tudo que solta o ano E depois que bebe, tudo que zela Fica louca, louca Pega o zelinho no sapadinha E com o zelinho na boca Depois que bebe, tudo que zela Fica louca, louca Pega o zelinho e coloca na boquinha Bora balançar Pega o zelinho e passará no sapadinha Pega o zelinho e coloca na boquinha Bora Pega o zelinho e passará no sapadinha E agora desce com o zelinho na boca Ela tá louca, louca Com o zelinho na boca Ela tá louca, louca Bora balançar Zé, zé Zé, zé Pega o zelinho e passará no sapadinha Pega o zelinho e passará no sapadinha Pega o zelinho e passará no sapadinha Por isso eu vou me agradecer E todo mundo vem, todo mundo sabe Eu sou louco por você É fim de semana, dia de bebê Por isso eu vou me agradecer Arreia, arreia, uma caixa de cerveja pra me beber Arreia, arreia, eu tô apaixonado por você Arreia, arreia, uma caixa de cerveja pra me beber Arreia, arreia, eu tô apaixonado por você Senhor! Arrocha! Eu quero ver, eu quero ver E todo mundo vem, todo mundo sabe Eu sou louco por você É fim de semana, dia de bebê Por isso eu vou me agradecer E todo mundo vem, todo mundo sabe Eu sou louco por você É fim de semana, dia de bebê Por isso eu vou me agradecer Arreia, arreia, uma caixa de cerveja pra me beber Arreia, arreia, eu tô apaixonado por você Arreia, 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 vou a caixa de cerveja pra me beber Arreia, 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 eu tô apaixonado por você Venha, venha O rock é subir e a roupa quer descer Olha, virou, virou, virou Vira sacanagem O rock é subir e a roupa É o macros E seus pecados Uma mistura de pitilhas Chegando no fusquinha, no tosse de gasolina Pequeninha, pica preparada, uma pescadinha Eu trouxe de mulher, tô batando pra quebrar Olhe, mas que só tem poeira levantar Eu trouxe de mulher, tô batando pra quebrar Olhe, mas que só tem poeira levantar É um homem ligando e a outra encostando Tá ficando, olha o negócio melhorando É um homem ligando e a outra encostando Tá ficando, olha o negócio melhorando E já virou sacanagem, já virou puleiragem Uma quer subir e a outra quer descer Olha, virou, virou, virou Vira sacanagem Uma quer subir e a outra quer descer E já virou sacanagem, já virou puleiragem Uma quer subir e a outra quer descer Olha, virou, virou, virou Vira sacanagem Uma quer subir e a outra E vem chegando no busquinha, no posto de gasolina Fiquei minha pica para dar uma pescadinha Eu trouxe de mulher, tô batando pra quebrar Olhe, mas que só tem poeira levantar Eu trouxe de mulher, tô batando pra quebrar Olhe, mas que só tem poeira levantar É um homem ligando e a outra encostando Tá ficando, olha o negócio melhorando É um homem ligando e a outra encostando Tá ficando, olha o negócio melhorando Já virou sacanagem, já virou puleiragem Uma quer subir e a outra quer descer Olha, virou, virou, virou Virou sacanagem Uma quer subir e a outra quer descer E já virou sacanagem Já entrou puleiragem Uma quer subir e a outra quer descer Olha, virou, virou, virou Virou sacanagem Uma quer subir e a outra Vem lá, virou, virou, virou Quero ver, quero ver Vem lá, vem lá Tava queijada pra um bar, do bar para o motel Na manhã deu seu carrasco e na cama deu seu cruel O uísque é de burro, meu bolso de dinheiro Galera tá dançando na balada Eu vou bater Ai, meu Deus Alja, ei E seus pecados Vamos botir nessa carradinha Mandei lavar meu carro, regulai meu paredão Preparei o meu cavalo, parto de minha lação Já preparei a sela e fora no meu chicote Já botei meu cavalo lá em cima do reboque Já comprei a bebida, convidei a mulherada Sai, vem de semana, vamos sair pra vaquejada E da vaquejada pra um bar, do bar para o motel Na manhã deu seu carrasco e na cama eu seu cruel O uísque é de burro, meu bolso de dinheiro Galera tá dançando na balada do vaqueiro Da vaquejada pra um bar, do bar para o motel Na manhã deu seu carrasco e na cama eu seu cruel O uísque é de burro, meu bolso de dinheiro Galera tá dançando na balada do vaqueiro Arrocha! Alô, meu amigo Marcelo, lançarino, abraço! Mandei lavar meu carro, regulai meu paredão Preparei o meu cavalo, parto de minha lação Já preparei a sela e fora no meu chicote Já botei meu cavalo lá em cima do reboque Já comprei a bebida, convidei a mulherada Sai que fim de semana, vou sair pra navejada E pra vaquejada pra um bar, do bar para o motel Na manhã deu seu carrasco e na cama eu seu cruel O uísque é de burro, meu bolso de dinheiro Galera tá dançando na balada do vaqueiro Na vaquejada pra um bar, do bar para o motel Na manhã deu seu carrasco e na cama eu seu cruel O uísque é de burro, meu bolso de dinheiro Galera tá dançando na balada do vaqueiro Galera tá dançando na balada do vaqueiro Bora balançar Alô, o uísque é de burro, meu bolso de dinheiro Galera tá dançando na balada do vaqueiro Alô, o amigo goiabeiro lá em Goianápolis, Goiás Aquele abraço Não me faz sofrer, linda Não me faz sofrer, linda Não faz assim, linda Eu amo você, linda Não me faz sofrer, linda Não me faz sofrer, linda Não machuca, não Não, esse meu pobre possa Oi, e é dançante, e é dançante, e é dançante Vamos ver a pisada aí Raimato, e seus pecados Minha mistura de vítimas Diz de você, meu coração fica partido Meu coração fica ferido E sou distante de você Distante de você Meu coração fica madurado Veio do cristal quebrado E estou longe de você Mas tudo que eu quero É reconquistar você Sem você eu não consigo Sem você eu não sei viver Não me faz sofrer, linda Não me faz sofrer, linda Não faz assim, linda Eu amo você, linda Não me faz sofrer, linda Não me faz sofrer, linda Não machuca, não Esse meu pobre coração Bora! E é dançante E é dançante Venha, venha A classe é sagrada ao vivo CR gravações Avança ao vivo Distante de você Meu coração fica partido Meu coração fica ferido Meu coração fica ferido E sou distante de você Distante de você Meu coração fica madurado Veio do cristal quebrado E estou longe de você Mas tudo que eu quero É reconquistar você Sem você eu não consigo Sem você eu não sei viver Não me faz sofrer, linda Não me faz sofrer, linda Não faz assim, linda Eu amo você, linda Não me faz sofrer, linda Não me faz sofrer, linda Não machuca, não Não me faz sofrer, linda E os seus pecados Uma mistura de ritmo Música apaixonada Pra galera curtir E dançar a radinha Sucesso é Bola, bola, bola Olhos eles tão lindos E eu querendo ter você Desejo tanto Adoro ter esse sorriso Que um dia ficou Veneno, charmoso Perigo total Ela não dá moral Que faz isso comigo E ela passa Provo Mentira Sério Você não sabe O quanto eu te quero Oh, Daniela Por que você me trata assim? E me usa, me solta, me joga fora E eu correndo atrás de ti Oh, Daniela Por que você me trata assim? E me usa, me solta, me joga fora E eu correndo atrás de ti Música Olhos verdes tão lindos Música E eu querendo ter você Desejo tanto Adoro ter esse sorriso Música Que um dia voltou Veneno, charmoso Perigo total Ela não dá moral Que faz isso comigo E ela passa Provoca Mentira Sério Você não sabe O quanto eu te quero Oh, Daniela Por que você me trata assim? E me usa, me solta, me joga fora E eu correndo atrás de ti Oh, Daniela Por que você me trata assim? E me usa, me solta, me joga fora E eu correndo atrás de ti Bora dançar! Música Música A mão no capu do carro agora empina a budinha Desce novinha Desce novinha Desce novinha Desce novinha Desce novinha Desce novinha Eita negócio bom, hein? Vamos curtir e balançar! Música E seus pecados E seus pecados E os filhos de ti Bora puxada! Música Novinha Novinha Dança fora Novinha Dança fora Música Agora empina a budinha Desce novinha Desce novinha Bora balançar Bora balançar Eita nós, hein? Só botava no capu do carro E naquela empina a budinha, viu? Música Já tá bombando o povo até pra quebrar Minha salvinha chegando pra rebolar Já tá bombando o povo até pra quebrar Minha salvinha chegando pra rebolar Liguei O meu sanzão e botei o CD na hora Alvinha dança dentro Alvinha dança fora Liguei O meu sanzão e botei o CD na hora Alvinha dança dentro Alvinha dança fora Mão no capu do carro Agora empina a budinha Desce novinha Desce novinha Mão no capu do carro Agora empina a budinha Desce novinha Desce novinha Mão no capu do carro Agora empina a budinha Desce novinha Desce novinha Mão no capu do carro Agora empina a budinha Desce novinha Desce novinha Bora puxada! Salve! Vai mais sancelado! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto